Fala galera que assistiu meu canal! Vocês estão bem? Meu nome é Gleitson e se você não é inscrito já se inscreve logo, mexe o dedo do like e ó, bora pro vídeo! Galera, hoje eu trouxe um pouco diferente pra vocês espero que vocês gostem Maestro! Se inscreve no canal e deixa o like Essa é a minha classe A classe de baderneiros A classe que todas as escolas eu dei Como dizia minha professora no terceiro ano, terceiro médio Essa é a pior classe da escola Para a professora ou aluna se identificar com o que eu vou mostrar agora Você se inscreve Vamos pra chamada pessoal Pra ver quem... Esses baderneiros aqui, né? Júbis Creudo Júbis Creudo Júcileia Albertino Crentini Ferisval Suano E aí, Júbis Creudo, como você tá, mano? Tô bem, mano E você? Caralho, esses caramelo, né, mano? Meu Deus do céu Caralho Pelo amor de Deus E aí, mano Como é que tá Essa vida Na mulher, hein? Tá bem, né, mano? Mas só de boa Pode deixar, né? Ai, mano, bom? Nós tá bem demais, pô, tá? Tá ligado? Nós tá bem demais, pô Mano, tu não sabe, mano Tô alugando a Jússia É igual aquela Jú, tá ligado? Daqui da sala Mano, que top, mano Caralho, mano Que top Albertino Você fez aquela prova, mano Pra que o trabalho seu aí, velho? Tá foda pra mim Meu Deus do céu Tá bom, tá bom Tinho, vem aqui que eu vou te passar a cola Eu vou fazer direitinho aqui, peraí Tinho, eu vou passar a cola pra você Aê, velho Valeu, mano Ferisvaldo, peraí de aqui, pessoal Ferisvaldo aqui, presente E aí, galera Como vocês estão, velho? Ai, ai, mano Você é louco, velho Mano, que hora que é o lanche aqui, hein, mano? Pelo amor de Deus, cara Tocando na hora, velho Meu Deus Tocando na hora, velho Você é louco Ah, tô torcendo pro lanche aí Eu espero um pouquinho aí Que já já vem, velho Vou tocar essa minha avisa, beleza? Valeu É, mas não Acho que o Goku vai ser na luta, mano É, isso aí É que vocês tem aí, né Tá ligado? Ai, ai, ó Espero por mim, velho Aê, Solano Agora vai jogar pra mim, velho Valeu, professora E se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixe o seu lanche Que agora eu vou pegar tudo o lanche, velho Valeu Cuida cachorro quente com a última Vamos embora, valeu Valeu, fui Galera, esse foi o vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Deixe nos comentários Se você gostou O que eu posso mudar O que eu posso adicionar Obrigado pelo seu atenção E se inscreve no canal 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 Legenda por Sônia Ruberti